Humberto, esse encontro aqui, qual é o objetivo desse encontro? Nós reunimos todos os secretários municipais e a organização para debater a estruturação do partido, começaram a conversar também sobre as eleições do ano que vem, mas principalmente procuramos afinar o processo de estruturação e organização do PT aqui no nosso estado. Me diga uma coisa, como é que você viu, como é que se ouviu nesse momento essa manchete aí que foi dada para o PT na boca? Diz que João Paulo estaria aviso prévio no PT. O que eu ouvi até agora, inclusive da conversa dele com pessoas do partido, segundo ele aquilo não aconteceu, aquela afirmação não ocorreu. Se ocorreu, ela não tem nenhum fundamento, porque se há alguém que é bem tratado pelo PT e não tem nenhuma razão para em qualquer momento achar que está sendo perseguido pelo partido, ele se chama João Paulo. O Paulo Paulo foi deputado, foi vereador, foi deputado estatual, foi deputado federal, foi prefeito duas vezes, eleito pelo PT, apresentou o seu candidato e reelegeu o seu candidato com total apoio do PT, nunca recebeu sequer uma crítica de oposição de qualquer integrante do PT no período que ele foi governo. Então, se ele está se sentindo dessa maneira, eu não consigo saber porquê. Agora, segundo o que ele falou, isso não é verdade, entendeu? Mas alguns prefeitos que tiveram presente no encontro de prefeitos do lado de Brasília, disseram que ele realmente afirmou. Bom, se ele realmente afirmou, é isso que eu falei. Se há uma pessoa que não pode reclamar do tratamento que recebe do PT, se chama João Paulo. Bom, senador, como é que vocês têm essa conversa de que João Paulo vai sair do PT já vem se arrastando há quase dois anos? Ele é maior vacinado. E se ele sair do PT? Não tenho que discutir nada, vocês têm que perguntar a ele. Mas você, ele perderia uma data? Não sei, ele é a mim. Todas as vezes que eu conversei com ele, ele me disse que quer continuar no PT, conversou com o presidente Lula recentemente, disse isso. Então, só que ele pode responder. Mas essa vontade dele, por exemplo, se ele de fato saísse, não seria por conta da intriga que ele teve com o João da Costa, porque ele também tem o desejo de sair como prefeito da cidade, o João da Costa também quer tentar reeleição. Só que os dois estão no mesmo partido? Eu não posso falar por ele, eu não posso falar por ele, nem posso avaliar uma coisa que não aconteceu. Eu estou dizendo que não existe razão para ele se sentir assim. Todos nós respeitamos João Paulo profundamente, sempre demos todo o apoio a ele em todos os momentos da vida dele dentro do PT. Não há ninguém propondo que ele saia do partido, do que tem que explicar ele no seu livro.